A polícia militar de Maringá realizava patrulhamento por volta de 7 horas da noite na rua Alfredo Braido, no conjunto Santa Felicidade, quando avistou o indivíduo em atitude suspeita. O elemento ficou nervoso com a aproximação policial e a abordagem foi inevitável. Ele e mais três adolescentes foram detidos e revistados pelos policiais. Com ambos, foi encontrado um revólver calibre .38 e ainda uma certa quantidade de droga. As abordagens no fim de ano, realizadas pela polícia militar, irão continuar, conforme explica o subtenente Virgilino, do 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá. Tenente Virgilino, a polícia vai realizar o patrulhamento diuturnamente para evitar que os crimes ocorram na cidade. A polícia vai constantemente realizar esse patrulhamento e as abordagens serão feitas em pessoas em atitude suspeita. E três adolescentes foram apreendidos, um homem preso. Adolescentes, grande parte dos crimes aí, são aliciados por traficantes. Infelizmente, o traficante se aproveita dessa situação de aliciar menores para fazer esse tipo de crime. Depois da abordagem policial a um adulto e três adolescentes, qual é o procedimento realizado pela polícia? O adulto será encaminhado à delegacia, juntamente com os três adolescentes, onde será entregue ao delegado de plantão, que tomará as medidas cabíveis. As abordagens realizadas pela polícia diuturnamente irão continuar em Maringá? Irão continuar em Maringá para dar segurança às pessoas que aqui vêm fazer a compra no nosso comércio. Então, a polícia militar e a polícia civil vão estar sempre nas ruas, dando essa segurança total às pessoas. Polícia militar na rua é bandido atrás das grades? A polícia militar na rua é bandida atrás das grades, porque qualquer coisa, qualquer indivíduo em atitude suspeita será abordado por nossos policiais.